Eu não quero amarrar você Mas eu vou adiar, senão você sabe o que eu quero saber Só faço de... Só quero amar você Tem passão 100 reais? Claro E não? Somos homens da lei Eu não quero rapaz do seu ar A justiça federal do Rio Grande do Sul garante leito de UTI à idosa A mulher foi levada ao pronto-socorro com pneumonia grave e insuficiência respiratória Pedro Esquerdo